Se tem baile eu fico louco, louco e doido, doido Se tem baile eu fico louco, louco e doido, doido Putaria nessa porra Se tem baile eu fico louco, louco e doido, doido Se tem baile eu fico louco, louco e doido, doido Oh, oh, baile eu fico louco, louco e doido Putaria nessa porra Putaria nessa porra Se tem baile eu fico louco, louco e doido, doido Se tem baile eu fico louco, louco e doido, doido Putaria nessa porra Putaria nessa porra No, oh, baile eu fico louco, louco e doido, doido Putaria nessa porra Putaria nessa porra Putaria nessa porra Putaria nessa porra Putaria nessa porra